Nesta quinta-feira, 30 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 68 casos positivos da Covid-19. Na data de hoje, tivemos uma pessoa recuperada em alta médica. A Santa Casa não está com paciente internado. Sendo assim, o Gospé totaliza 6.815 casos positivos, 6.495 recuperados em alta médica, 163 em isolamentos domiciliares, e 157 óbitos confirmados a Covid-19.